Mais uma live aí no canal, hoje a gente vai falar sobre o DeFi, o pessoal que já está esperando aí, sejam bem-vindos aí ao canal, tá bom? Eu estou com o PC aqui do lado para ficar mais fácil eu poder estar interagindo com vocês. O que a gente vai entender hoje? Essa aqui é a parte de uma aula que eu dou dentro do meu curso Universe Cripto, que é sobre DeFi. Ou seja, vocês vão aprender, aqui eu vou tratar por cima, mas vocês entrando como se tornando membro, R$0,16 por dia, tá bom? Vocês vão aprender direto como vocês vão estar interagindo com os protocolos. Ou seja, vocês vão aprender como criar liquidez, como prover liquidez para alguns processos, como se tornar um provedor de mercado, tá vendo? Ao invés da pastagem de vocês tomarem crédito, vocês vão estar começando a gerar crédito para o mercado. Ou seja, vocês vão pegar o dinheiro de vocês e vão colocar para render. Dentro desses benefícios, tem coisas importantes que nós temos que discutir. Por exemplo, quais estão os riscos que envolvem ali? Como você pode estar rentabilizando mais dentro dos DeFais? Porque DeFi é algo bem novo, tá bom? Faz pouco tempo aí que surgiu. Mas é algo... DeFi, na verdade, são as finanças descentralizadas. É um conteúdo um pouco avançado, de intermediário para avançado, mas eu garanto para vocês que se vocês são inscritos aí, seguem o canal, vão estar aprendendo a interagir com os protocolos. Qual protocolos nós vamos ver hoje? Biswap, Nomeswap, Aposition Exchange e vamos ver a Uniswap na rede da Polygon, tá? E eu vou explicar tudo em detalhes para vocês. Tem um gráfico ali explicando tudo bonitinho. Então, eu separei essa matéria aqui para vocês. Por quê? Porque esse tema aqui é bem interessante. É preciso que vocês entendam o que é uma DeFi, como ela funciona, como vocês vão prever liquidez, o que é impermanente loss, que é um dos grandes problemas que tem dentro da DeFi, porque se fosse tudo 100%, fosse somente lucro, todo mundo estava a risco. Rico, então é isso que eu quero mostrar para você, tá? Isso aqui já começa aqui, é um conteúdo bem interessante aqui. Então, você já sabe o que é a DeFi que eu já expliquei para você. Então, quer dizer que eu posso perder dinheiro fornecendo liquidez? Sim, você pode estar perdendo dinheiro ao fornecer liquidez. Ao criar piscinas de liquidez que você vai ser formador de mercado, você pode sofrer sim com impermanente loss, o que pode fazer a sua grana cair. Mas lembre-se, o nome já é impermanente loss, porque não é uma perda direta, tá bom? Com o longo do tempo, com paciências e o token voltando aos preços que estavam até mais alto, você volta a recuperar o que você investiu. E por que a perda é permanente? É uma característica de design intermitente do tipo especial de mercado, chamado automated market maker. O automated market maker nada é que o formador de mercado. É aquele cara que vai fornecer a liquidez a uma pool e ele pode investir o lucro dele, tá bom? Mas você deve entender o conceito de perda impermanente. Isso é bem importante. Então você vai ser um formador de mercado, você vai fornecer liquidez, tanto para um par de tokens, tá bom? Pode ser uma stablecoin e uma criptomoeda, duas criptomoedas e duas stablecoins. Lembrem que quando você for de stablecoin para stablecoin, não tem impermanente loss, ou seja, a maioria das piscinas que você encontrar, a não ser que sejam piscinas iniciais que tem um atrativo alto com os APRs bem alto para incentivar o pessoal a investir, normalmente os APR dessas pools são relativamente baixos, tá bom? Justamente por isso, porque você não tem tanto risco. Dentro dos protocolos que nós temos aqui, nós temos a Uniswap, que é uma multi-chain, ela tem a rede da Polygon, ela tem a rede da Ethereum. Eu vou mostrar para vocês uma pool de liquidez que eu fiz lá e os rendimentos e como ela começou, tá bom? Sushiswap também é a mesma coisa da Uniswap, é uma DEX descentralizada. E a Pancakeswap que está dentro da VSC. Essas são as mais famosas aí que você vai ter contato. Geralmente quem começa pela Binance vai ter mais contato aí com a Pancakeswap, onde vai interagir com alguns protocolos. Lá dentro você vai poder estar trocando moedas, mas lembre que cada DEX vai fornecer um benefício para você. Por exemplo, a Bswap, ela tem por característica as taxas geradas, se tornam parte de tokens e retornam para você à medida que você vai interagindo com o protocolo, vai gerando taxa, gerando taxa, que você pode resgatar aqueles tokens. Então, o que é preciso saber? O que é o permanente loss? A perda em permanente acontece quando você fornece a liquidez da uma pool. Como eu disse, é quando você... Vamos abrir uma aqui, por exemplo, você vem aqui na Bswap e você está fornecendo liquidez em qual pares? O SDT, que é uma stablecoin, e o BSW, que é o token da plataforma. Ou seja, quando o token da plataforma ocultar tanto para cima quanto para baixo, vai dar uma avaliação onde, caso o token suba muito, ele passa uma parte dele para o dólar para equilibrar as pools. Lembrem que, quando você fornece liquidez em farms, em launch pools, que eu vou mostrar para vocês também, você vai estar dividindo o seu token em meio a meio. Quando você está fornecendo liquidez, se tornando um formador de mercado, por exemplo, na Uniswap, você vai determinar as faixas de trabalho e, a partir daí, você vai gerar taxas dentro dessa faixa de trabalho. Lembrando que a variação do token para cima ou para baixo, por exemplo, Matic e Ethereum, ele vai convertendo parte da Matic em Ethereum e parte da Ethereum em Matic para equilibrar a pool, tá bom? Esse conceito é muito importante vocês estarem entendendo. O que é importante vocês saberem? Que esse conteúdo que eu estou dando para vocês é em curso pago e eu estou abrindo para vocês, para vocês sentirem como é a didática aqui do canal, como nós gostamos de estar informando vocês e trazendo conteúdos relevantes que vão ajudar vocês a tomar suas decisões. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente dar uma continuidade aqui. A LupePay é a parceira do canal, tá bom? O que esse mês nós estamos com uma promoção? Vocês vão estar fazendo a primeira compra ou primeira venda dentro da LupePay, vai mandar as informações para mim lá, tá? Tá carregando aqui. Ou seja, quando você fizer sua primeira compra ou sua primeira venda, você vai ganhar um mês de grupo de sinais. É isso mesmo. Um mês dentro do grupo de sinais onde você vai receber todo aquele conteúdo, todas as informações para você melhorar o seu trade, suas posições lá dentro, para ajudar você a alavancar o seu capital. Claro, com muita gestão de risco e tomando cuidado. Eu também dou o suporte para vocês. Então, aqui na LupePay, vocês vão estar fazendo o cadastro de vocês, pode ser CPF da mãe, do tio, tem que ser uma conta separada. A primeira compra vai ser taxa zero e a primeira venda vai ser taxa zero. Vocês não vão pagar nada e ainda vão ganhar um grupo de sinais. Lembrando que a compra ou a venda tem que ser acima de R$50, tá bom? Vocês já vão estar ganhando. Vocês me mandam ou lá no Instagram, no Instagram, Amaury Euclides, onde eu vou poder estar interagindo com vocês e adicionando vocês no grupo. Ou procura lá, Amaury, canal NFT Games. Você me manda um direct lá com todos os seus dados da sua compra, o histórico de transação e eu adiciono você no grupo. 30 dias recebendo o sinal. Então, aqui, a perda permanente, o que a gente estava falando? Quanto maior for essa mudança, mais você está exposto à perda permanente. Nesse caso, a perda significa que o momento da retirada dos fundos vai ser diferente ou vai ser mais ou vai ser menos ali do que você tinha colocado. O que contém ativos que permanecem em uma faixa de preço relativamente pequena estarão menos expostos à perda permanente. Stablecoins, como eu disse a vocês, ou versões Warped. O que é Warped? Warped, imagine que vocês têm Bitcoin sintético dentro da Ethereum, dentro da EBSC, assim como você tem Ethereum, WTH, dentro da rede da Binance, tá bom? São sintéticos, tá bom? Permacenão em uma faixa de preço relativamente limitada. Então, por que os provedores de liquidez ainda fornecem liquidez se estão expostos a possíveis perdas? Essa é uma grande questão que muitas vezes as pessoas perguntam por que eu vou fornecer liquidez se eu estou exposto a possível perda? Porque os ganhos são bem interessantes, pessoal. A perda permanente pode ser neutralizada pelas taxas de trading, ou seja, se você determina o seu range de trabalho e está tendo muitas transações ali e você está com valor, o valor que você perde é menor em relação às taxas que são geradas, é proporcional ao valor investido, tá bom? É diferente um pouquinho de forma. A perda permanente pode ser neutralizada devido às taxas, como foi dito, mesmo as pools da Uniswap que estão muito expostas à perda permanente e podem ser lucrativas graças às taxas de trades. A Uniswap cobra 0,3% sobre cada trade e esse valor vai diretamente para os provedores de liquidez. Então, cada transação, por exemplo, antes de uma pool Matic e Ethereum, 0,3% dessas taxas nessas transações vai para os formadores de mercado e lá dentro da pool que você está, Matic e Ethereum, é distribuído para você a porcentagem referente ao valor investido. Se você tiver maior na pool, mais você vai ganhar. Então, como realmente acontece o permanente loss? Isso aqui é interessante porque, eu vou dar um exemplo, além de se depositar um Ethereum e 100 DAIS é uma pool de liquidez nesse Automate Maker, formador de mercado, em particular, o par de tokens depositáveis deve ter valor equivalente significa que o preço do Ethereum é de 100 DAI, meio a meio, tá bom? E o momento do depósito. Além disso, também significa que o valor em dólares depositado de Alice é de 200 dólares no momento do depósito. Entendeu? 100 para a DAI e 100 para a Ethereum. Ela dividiu na pool e está provendo liquidez. Além disso, é um total de 10 Ethereum e 1.000 DAIs na pool, financiados por outros LP. Portanto, a Alice vai ter uma participação de 10% da pool de liquidez total de 10 mil. Isso é importante vocês entenderem que como é o valor que ela colocou, ela tem uma fatia maior dentro daquelas taxas que vão ser geradas e vai vir para você. Caso o pessoal que estiver aí tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente manda num comentário aqui e se inscreve aí no canal, tá pessoal? Para ficar ligado em tudo o que acontece no mundo de criptomoedas e games NFT. Deixe as suas perguntas depois da live também. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários logo abaixo que eu vou estar respondendo vocês e tirando as suas dúvidas, tá bom? Se o preço do Ethereum é agora 400 DAIS, a proporção entre a quantidade de Ethereum e DAIS na pool mudou. Agora a pool tem 5 ETH e 2.000 DAIS graças ao trabalho dos trades de arbitragem. Então a Alice decide sacar seus fundos. Como já sabemos, ela tem uma participação de 10% da pool. Sendo assim, ela pode destacar 0,5 ETH e 200 DAIS, totalizando 400 dólares. Ela obteve um bom lucro desde o depósito de tokens que valia 200 dólares, certo? Mas pera, o que teria acontecido se ela mantivesse o patrimônio inicial em um Ethereum e Sendai? O valor combinado em dólares seria de 500. É porque o que acontece? Quando ela colocou na pool, ela não sofre. A pool de liquidez, quando vocês formam, é importante vocês terem esse entendimento. Duas coisas importantes. Quando você fornece liquidez, você coloca um Ethereum e Sendai. Caso o Ethereum aqui triplique de valor, não necessariamente quando ele está na pool ele vai triplicar. ele vai ter um ganho de valor sim, mas não vai triplicar como ele triplicaria de valor caso tivesse ficado com esses tokens na carteira. Isso é importante vocês saberem, tá bom? Então você perde a valorização externa, só que o contrário também é válido. Caso o Ethereum caia muito e você tiver numa pool e tiver Ethereum e DAI, você vai perder menos do que se tivesse com o Ethereum normal dentro da sua Metamask. Então isso aí é pontos importantes. O que eu digo a vocês? Quando vocês foram fazer investimento, é interessante vocês dividirem o seu capital, ou seja, pega o capital de vocês, separa para investimento, para se tornar formador de mercado e colocar dentro das DeFi. No curso Universe Cripto, não seja membro do canal por R$0,16 por dia, tem um curso de herançamento de capital que eu explico tudo isso a vocês. É R$0,16 menos que 3 balinhas por dia para você ter um conhecimento a mais e ainda ganha um bônus de se tornar membro lá no grupo de sinais, tá bom? Então aqui, estimativa da perda permanente, isso aqui é interessante, variação do preço, 1,25 você perde 0,6, se uma variação de preço de 5x você vai perder 25,5. Então o cisco aqui, tenha muito cuidado ao depositar seu fundo em um formador de mercado, tá bom? Como discutindo, algumas pools de liquidez estão muito mais expostas à perda permanente do que outras. Por que isso? Quando nós temos um par Bitcoin e Ethereum, vocês vão notar que dentro das pools de liquidez e dos farms, esses pares vão ser com a PR mais baixa. Por quê? Porque são pares mais consolidados que quando varia o Ethereum não tem uma discrepância tão grande do Bitcoin. Por exemplo, um token que dá uma permanente loss bem grande. Digamos que você esteja investindo em AXS com Bitcoin. A queda do AXS e a valorização tanto para cima como para baixo é muito grande. Então ali você vai ter permanente loss. Ou seja, se você entrar com, vamos dizer que você entra com 10 dólares em AXS com 10 dólares de Bitcoin e esse token cai muito, vai para 1 dólar, ele vai acabar consumindo Bitcoin para compensar por transformando Bitcoin em AXS dentro dos contratos inteligentes dentro do mundo DeFi. Ou seja, o preço caiu, ele vai equilibrar se AXS subir muito que seria o ideal, ela começa a vender AXS e compra Bitcoin elevando os teus ganhos. Então de 10 você vai para 12. Só que ela vai equilibrando. Se aqui subiu para 15, ela equilibra para 12,6. ela vai trazendo os dois e o mesmo é válido quando está caindo. Uma última consideração aqui para a gente ir para a prática é procurar um AMMS que é os formadores de mercado mais conhecidos e que já foram mais testados. A tecnologia DeFi facilita muito o processo de los ports, ou seja, qualquer um pode adicionar com algumas pequenas alterações. Ou seja, pessoal, quando você se torna um formador, vou deixar depois os links todos na descrição, quando você se torna um formador de mercado, ele é bem eclético e te dá a chance de fazer investimentos tantos baixos como altos sem ter essa discrepância. O que é importante você entender que dentro do DeFi o que você vai travar são essas taxas aqui. Por exemplo, aqui nós estamos na rede até a taxa vai ser bem mais caro, porém dentro da Uniswap nós temos mais a Polygon que tem as taxas bem baixas e relevantes para você estar utilizando nós que estamos menos capital devemos estar usando a Polygon ou a Optimize ou a Arbitro. Essas três são as melhores e eu aconselho para vocês de rede mais consolidade utilizarem a Polygon que vocês vão conseguir prover liquidez mais fácil e com mais segurança, tá bom? Vamos aqui para a Uniswap eu quero mostrar para vocês aqui o que acontece como eu disse a vocês vocês vão poder estar formando provendo liquidez para esse protocolo. O que é interessante vocês prestarem atenção? O par que vocês vão escolher, certo? Vocês vão ter o SDT BSW então vocês vão escolher o par que vocês querem fornecer liquidez e vão adicionar liquidez no protocolo, tá bom? Vocês vão clicar em liquidez aqui em cima todos os protocolos são as mesmas coisas vocês devem escolher o par que vocês querem prover liquidez no caso você vai comprar fazer um swap o que é um swap? é a troca de dólar por USDT BUSD por exemplo por USDT e BUSD por BSW lembre do conceito que a gente disse para você se tornar um formador de mercado você precisa ter praticamente meio a meio de cada capital ali para você estar fazendo o seu investimento isso é muito importante pessoal que a partir daí você formando a liquidez e adicionando dentro do protocolo você vai estar exposto e vai estar gerando taxas interessantes que vão alavancar o seu capital mas lembre que você vai estar sujeito ao impermanente loss quando você entrar dentro de uma pool você vai participar gerando mais rentabilidade por exemplo uma pool dessa aqui está dando mil dólares investido aqui lembre 500 USDT 500 BSW está te proporcionando 56.11 ao ano poxa é muita coisa ou seja em um ano 365 dias vai ter um ROID 41.54 efetivo totalizando 415 dólares e 43 centavos ao retorno do final do ano porém o que a gente pensou o que a gente lembra do conceito anterior pode ser que no final do ano você tem uns mil mais 415 tá bom então totalizando 1.415 1.415 ganhando 415 dólares no ano que é praticamente dois mil e poucos reais que é bastante coisa só que você está sujeito ao token BSW oscilar derrubando o seu valor comendo aqui partes do seu investimento ou seja no caso transformando o STT que você entrou 500 dólares no dia o STT em BSW para equilibrar mas caso o token suba você vai ganhar os 44% de APR annual percentual rate aqui você vai ganhar aqui 44.54 mais o rendimento seu que é bastante coisa pessoal vou fechar aqui que está demorando para abrir então isso aqui são conceitos interessantes dentro do mundo do DeFi nós temos mais protocolos que são bem interessantes por exemplo separei a NomeSwap para vocês ela está pagando 98% de APR que é bastante coisa ou seja os mesmos mil dólares que você colocaria na BSWAP num ano aqui renderia 667 166.79% renderia 3589 .93 NMX lembre que a NMX se vocês olharem ela está entrando em uma correção muito forte então você vai sofrer um permanente loss qual é a diferença dessa pool notem que nessa pool aqui você está manual NMX o APR aqui está dando 98% é como você colocar 10 e ganhar 20 depois de um ano aí tá bom mas aqui você não tem em permanente loss você tem só a desvalorização do token ao segurar ele tá bom para isso algumas DeFi te dão alguns benefícios por exemplo na NMX você vai deixar o token aqui travado vai ter um cooldown aqui que é a pool de holder bônus onde vai aumentando a quantidade de tokens que você vai ganhando ao longo do tempo que você está dentro desse protocolo então a gente possibilita o que olha deixa o seu token aqui que eu te dou um benefício a mais a NMX quando eu trouxe aqui no canal tem vídeo ela estava 1 dólar e 44 hoje ela já caiu para 46 centavos de dólar acompanhando toda a correção do mercado ela é auditada pela Certique então isso é bem interessante bem seguro qual que é o principal perigo aqui se você tiver centrado em 1 dólar e 46 com 100 dólares e hoje está 46 centavos eu teria perdido 60 dólares em desvalorização do token caso você venda caso você segura ou para longo prazo ela retorna e você vai ganhar as taxas e vai ter formado mais NMX caso você queira utilizar uma DeFi que você escolher tem vídeo no canal da Biswap que eu estou fazendo um plano para 2 anos então caso ela caia mais eu vou estar adquirindo mais BSW e comprando para aumentar minha pulpa e gerar mais rendimentos você pode trabalhar dessa forma dentro da NMX você tem esse benefício a Positive Exchange eu entrei nela faz tempo também ela te fornece alguns pontos interessantes aqui nós utilizamos os NFTs para prover liquidez os NFTs vão ficar travados por um certo período tá bom para gerar essa liquidez um APR maior maioria das DEX tem esse Pose Bounty que tem um Cake Bounty tem NMX Bounty onde vai fechando esse tempo quem deu o claim primeiro aqui resgata todo o valor alocado aqui dentro no caso ali 52 dólares quase 54 dólares o pessoal que vai fazendo trades aí também todos os links de todas as DEFIs que eu mostrei para vocês vão estar na descrição do vídeo vocês podem escolher qual vocês querem interagir BSW NMX Position todas as DEFIs tem link no canal tem uma playlist especial mostrando para vocês como vocês vão fazer prover liquidez caso você não entenda tem algum problema ainda tem a mentoria especializada comigo via Zoom onde eu faço uma chamada você copia sua tela vai fazendo as suas transações e eu vou te orientando nas suas dúvidas te ensinando a interagir com esses protocolos bem pessoal mesmo bem perto para a gente trocar aquela ideia que é interessante para você aprender a estar investindo então aqui eu estava falando para vocês aqui nós temos algumas pools também segue o mesmo sisteminha nós temos a Puzzle com Buzz notem que ela paga 80% lembre que eu comentei para vocês que teria uma Poo de Dai com Buzz aqui também de stablecoins tá bom essa stablecoins aqui da Puzzle eu quero analisar porque ela estava é um sistema diferente quando você coloca deposita a LP aqui estava gerando sim um impermanente loss tá bom então é importante a gente estar analisando isso aí então eu vou trazer um vídeo só para vocês testando esses APR aqui caso eu verifique que não tenha um impermanente loss dentro do STT e Buzz nós vamos estar fazendo a nossa migração para essa pool porque caso o impermanente loss daqui não seja tão alto nós vamos conseguir ter um rendimento maior mas o que você vai ganhar aqui quando você depositar o STT e Buzz você vai ganhar pose quando você ganha pose você está sujeito a variação do preço do token ou seja ganhou vendeu e vida que segue tá bom então vamos seguindo aqui aqui outras coisas aqui tem o STT e Buzz dependendo também que é bem diferente pessoal todos os links como eu disse para vocês vão estar na descrição caso você se perca um pouco não entenda o que está falando pode mandar mensagem lá no Instagram canal Amaury canal NFT Games tá bom vou estar tirando as dúvidas de vocês eu vou abrir uma pool aqui e deixar aberto para mostrar para vocês o que? o valor que vem sendo alocado e gerado dentro desses protocolos isso aqui é interessante vocês entenderem para vocês gerar a renda de vocês deixa eu mudar aqui aqui eu preciso estar interagindo com o protocolo na rede Polygon qual é a diferença de um protocolo dentro da rede Polygon e um protocolo dentro da rede BSC? os protocolos dentro da rede Polygon nós somos necessários estar interagindo e mudando a metamask sua você precisa mudar a rede para entender realmente a diferença dessas redes você tem a chain list onde você vai fazer o cadastro de vocês tá bom? lá vocês vão estar adicionando todas as redes de forma rápida e fácil para facilitar o entendimento vou mudar aqui para Polygon e depois eu preciso conectar minha carteira aqui tá bom? vamos alterar aqui metamask ela vai conectar ela tem é que eu estou conectando aqui na rede da BSC a metamask está bem lagada aqui hoje a internet aqui não está legal mas dá para mostrar para vocês eu preciso mudar o que é a rede dentro do protocolo aqui da minha metamask deixa eu ver se vai abrir vou abrir eu vou trazer um vídeo para vocês atualizando esse conteúdo tá bom? já tem vídeo no canal sobre a OdinSwap onde nós promovemos liquidez e estamos ganhando taxa efetiva aqui todos os dias investindo nesse protocolo lembra vocês como eu disse para vocês tem um problema de permanente loss onde um token começa a perder valor referente ao outro ali você tem que estar equilibrando as suas pools parece que deixa eu ver se vai abrir aqui a net está bem ruim pessoal se não abrir aqui depois eu trago um conteúdo para vocês para não ficar muito longa a live porque a live é mais para vocês entenderem esses conceitos que é impermanente loss esses pontos importantes que você tem que estar tomando posição para gerar renda a DeFi é um sistema bem interessante que vem ganhando mais espaço no mundo de criptomoedas jogos NFT e é necessário que você entenda para poder estar interagindo você entendendo em permanente loss esses pontos importantes você já está um passo à frente pronto para fazer interações o conteúdo que eu trago para vocês é um conteúdo bem inicial onde nós vamos começar a entender realmente como são esses protocolos tá bom aqui deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para vocês vamos mudar aqui que aqui está bem travado então se vocês conseguem entender esses conceitos básicos e gerencia com segurança vocês conseguem estar interagindo o que eu disse para vocês das redes dentro da Metamask nós temos todas as redes aqui que eu já adicionei caso você não tenha adicionado alguma você vai na Chainlist ali e adiciona tá bom o que a gente vai fazer aqui eu preciso achar a Matic vou mudar para a rede da Matic que é a rede da Polygon caso você não tenha você clicando na Chainlist você vai entrar vai conectar direto ali tá bom e já vai conseguir estar interagindo dentro do protocolo dela caso você precise adicionar aqui você vai precisar estar adicionando a rede os dados da rede aqui ó notem que já mudou aqui vocês vão precisar estar adicionando vamos mudar aqui vamos conectar aqui agora a gente precisa estar conectando na Web3 saindo aqui da rede da Unis da rede da Ethereum e indo para a rede da Matic deixa carregar lá que a Uniswap hoje está bem alagadinha pessoal às vezes acontece isso isso é normal minha net está um pouco ruim também mas estava dizendo para vocês vocês vão cadastrar na Chainlist vou deixar o link na descrição vocês vão cadastrar direto lá a rede da Polygon a rede que vocês quiserem de forma fácil rápida é bem prático pessoal e a partir daí vocês já conseguem estar interagindo com os protocolos porque cada rede blockchain dentro das DeFi vai ser diferente para cada uma delas ou seja você vai ter DeFi dentro da Avax dentro da Solana dentro da até a Ada Cardano está atualizando aqui já foi pessoal só atualizar aqui a gente já vai abrir então até a Ada Cardano já está implementando sistemas de DeFi por isso que ela está tendo alguns problemas atraso na atualização mas isso é importante vamos abrir aqui aqui eu já estou aberto aqui eu quero mostrar para vocês estamos aqui fornecendo liquidez dentro da Uniswap notem que eu estou na Matic e com o Ethereum ou seja 68% do meu capital hoje está em Matic porque o preço da Matic deve estar oscilando depois a gente olha os preços dela e o preço da Ethereum está também ou seja vai convertendo mais Ethereum para a Matic tá bom caso a Matic comece a subir muito ela converte em Ethereum o que é a diferença daqui aqui nós vamos ficar nessa pool aqui até se tornar 100% por exemplo ficar 100% em Matic quando ficar 100% vai sair fora do range e eu paro de ganhar taxa isso é bem importante vocês entenderem está vendo esse lugar aqui intervalo de preço na faixa ou seja eu vou estar nesses valores aqui de Ethereum trabalhando dentro dessa faixa aqui Matic por Ethereum tá bom essa conversão vocês vão ver que está 0,88 0,99 você consegue determinar esses intervalos então nesse intervalo eu estou gerando taxa vocês viram que eu já estava gerando 27 centavos de taxa em dois dias que eu estou nessa pool com 67 dólares eu entrei com 64 dólares que é pouca grana para uma alta rentabilidade olha para vocês eu estou com 67.66 dólares e estou com rendimento de 27 centavos de dólar caso eu estivesse com 670 dólares em dois dias eu já teria lucrado 2 dólares e 70 o que é bastante quando pensamos em investimento em rentabilidade é um valor muito alto que temos quando fazemos investimento então caso você se torne um formador de mercado você pode remover a liquidez da hora que você quiser e você pode aumentar a liquidez quando o preço sair dessa faixa determinada aqui tá bom você consegue estar gerenciando esses pontos para poder ganhar taxa de todos os lados isso aí é bem mais que uma poupança quanto que uma poupança rende um valor desse pessoal a gente tem que ter essa visão de entender que as DeFi é algo que veio para revolucionar pessoal peço a você se não for inscrito considere se inscrever vem fazer parte aí da nossa família esse foi um conteúdo de DeFi caso tiver dúvidas eu digo a vocês comenta aí que eu vou estar tirando a dúvida de vocês tá bom pessoal nos vemos mais tarde tá bom com vídeo no canal todos os dias vai ter vídeo aqui no canal sempre às 20 horas ou sempre que for necessário tá bom tentem se tornar membro do canal é só 16 centavos por dia vai ajudar vocês tanto indo para o grupo de sinais e se tornando membro outra coisa importante peço a você se você não tiver usado a Loop Pay você pode fazer sua primeira compra sua primeira venda eu vou estar dando de bônus para você em parceria com a Loop Pay 30 dias de grupo de sinais 30 dias recebendo entradas saídas para entender realmente qual os pontos de entrada você ainda pode me mandar no privado lá no grupo se você tiver no meu grupo que eu te dou umas dicas ali de algum ponto de entrada então eu mando o preço de compra os alvos para você fazer o seu lucro e os stops sempre que o mercado estiver bom eu vou estar mandando para vocês tá bom pessoal então você vem faz uma compra manda para mim no Instagram a Mauri canal a Mauri NFT Games lá no Instagram tá bom ou comenta o seu contato que eu te chamo você manda os seus dados do histórico lá que você fez a compra sua primeira compra sua primeira venda não pagou taxa entrou você vai ganhar acima de 50 reais vai cair direto na sua carteira via Pix rápido fácil e ágil ainda você vem para o meu grupo se você não gostar do grupo você não pagou taxa aprendeu a mexer com a Lupe Pay e ainda recebeu um mês de sinal se nesse um mês de sinal você não tiver lucro em nenhum sinal tá bom em nenhum em nenhum eu devolvo o dinheiro seu ainda do referente a um mês de membro que é 16 centavos por dia mais baratinho que uma bala beleza já deixa o teu like aí galera e vem fazer parte da nossa família beleza nos vemos mais tarde com um vídeo no canal valeu galera a todos aí que tiveram aí dando essa moral beleza então tchau